Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, Sr. Deputado Balcão Vicente, não é preciso irritar-se com uma questão que é, parece-me que tem uma solução fácil. Nós estamos dispostos a mudar a alteração, a formulação que está na nossa proposta, para que a Assembleia Municipal libera a realização destas sessões e não necessariamente o seu ajendamento. Também podemos acolher uma versão parecida ou igual à formulação que sugeriu, Sr. Deputado, portanto, aquilo que importa, como disse agora o Sr. Deputado da CDU, é que esta Assembleia assuma este princípio que está consagrado no seu regimento e que cumpra com ele, até para não estarmos em falta com o mandato que nos foi conferido. Muito obrigado, Sr. Presidente.